E aí Dá pra acelerar mais É mole? É 190? Não, 180 190 não cabe Pega na bola 190 pega aqui no barafone 12 2 2 5 1 2 3 5 8 7 5 6 7 7 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí